Gente, só pra explicar rapidinho, porque nem tem que ficar, você faz uma explicação da minha vida não Mas você fica pedindo a explicação, se eu não falar vai infernizar uma semana Eis que me surgiu um vídeo da Flávia Pavanelli, maravilhosa, por sinal muito gata, com o Matheus Mazafera Onde eles falam que eu sou ex-relacionamento no Matheus Mazafera Onde eles falam no vídeo que eu sou ex-relacionamento no Matheus Mazafera E todo mundo fica me perguntando isso desde o dia, não param de perguntar E se tem esse tanto de comentário pedindo pra que eu explique essa história de uma vez por toda Pra finalizar aqui, sim, eu tive um relacionamento com o Matheus Mazafera, mas foi há muito tempo atrás Há vários meses atrás, foi um relacionamento rápido e a gente não levou a público porque não convinha Enfim, fim da história, acabou Eu nem sei se a gente disse a palavra convinha, mas enfim Acabou e a gente se gosta e se respeita como pessoa e é isso Vida que passa Gente, agora eu vou contar pra vocês uma novidade que eu tô de baforida, vocês vão cair pra trás, calma aí Espera, deixa eu me considerar Não tô dando conta, meu coração tá assim Gente, é o seguinte, a escola, o colégio IPB de intercâmbio Ai meu Deus, eu vou falar essa palavra, já sinto isso daqui Me chamou para fazer um... Ai gente, pelo amor de Deus Eu vou conhecer Nova York Velho, eu não acreditei, isso já faz alguns meses que a gente tá em negociação E quando eles me chamaram pra conhecer a escola, eu... meu Cara, New York, cara, New York, cara, eu tenho até tatuado, cara Ou seja, é... eu vou fazer um intercâmbio de uma semana em Nova York e uma semana em Toronto Chuva essa moda, meu amor É duas semanas na gringa, cara, você vai subir em dupla Em abril, em abril, vai ser vários vídeos... Gente, eu já tô imaginando assim, ó Vários vídeos, é GoPro na cara do Empire State É GoPro na Times Square Ou seja, eu vou passar uma semana em Nova York, uma semana em Toronto, no Canadá E vou filmar um monte de coisa pra vocês Eu vou estudar inglês lá, Nene, estudar inglês Mulher, você sabe que eu sou um pouco alvoroçada, né Eu não entendo muito essa palavra, então eu acho que eu vou ter que começar a estudar desde agora Porque em abril, tem poucos meses, eu tenho que chegar pelo amor pedindo um cafezinho fresquinho Quem me ajuda a pedir um café? Espera aí Give me... One coffee... Sugar light Ou seja, eu tô muito feliz, cara Eu senti o... Eu não sei nem mais o que eu fiz com o impacto Eu não sei se ele tá rodando Eu não sei Tremendo, quicando A vida, ela é muito impressionante, né Por isso que eu falo, gente A coisa que você mais pensa As coisas que ficam aqui assim, ó Se você correr atrás, acontece A prova disso, cara É que tá nascendo o cabelo, cara De tanto que eu quero, ó Tá nascendo o cabelo, cara Então é isso A escola IPB me convidou E eu vou fazer um post lá no Instagram Explicando tudo Vai que, né Vai que um dia você faz o intercâmbio junto comigo Vai ser da minha própria classe Alguma coisa assim Vai ser em abril Nova York, Toronto Gente, eu já juntei 60 reais Vai dar quanto em dólar pra eu gastar lá? Quem souber fazer a conversão, me fala Pra você saber se eu preciso Ajuntar um pouco mais Me dê ideias também de vídeos Que eu posso falar Sei lá, sei lá Tipo, comprando alguma coisa Testando Ou indo em algum lugar Ou mostrando alguma coisa Um desafio Gente, corre no Instagram Que eu já postei lá Todas as informações Do rolê do dia 10 Estamos marcados, hein? Vamos lá Uh! O que eu quero fazer? Mas eu não preciso até um marceneiro pra fazer Você vai lá Porque sabe aquela loja grande Que tem material de construção E agora eu não tenho mais colchão de ar Tenho uma cama queen Queen size E pro mim foi o meu marido Fernando, mas pra que uma cama desse tamanho? Uma cama queen Queen por quê? Porque eu sou uma rainha Casada com outra Ou seja, duas rainhas nessa cama Cama queen Aí amor Aí paixão Sente o impacto Com molas ensacadas Com molas